Vai, ó, banguei Tem outra bang, mano Vou bangar ruim, então, ó Como me liga, mano Ah, o cara abriu agora, véi Meu pai amado Mano, eu tô muito ruim, só tem cheater nessa merda também Vou baixar um hack Qual que eu escolho, mano? Vou pegar esse daqui mesmo Deixa eu abrir Que porra é? Mano Ah, que hack de merda é esse, véi? O ano tá acabando E você tem poucos dias pra pegar No meu sorteio de M9 Lore Que eu tô fazendo exclusivamente para usuários Do cupom DOG no csgo.net Pra quem não conhece, o csgo.net é o melhor site Pra você abrir caixas e ganhar skins Com o meu cupom DOG Além de poder participar do sorteio Você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito Ou seja, depostando 100 reais Por exemplo, seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você ganha 135 Vale muito a pena Csgo.net, cupom DOG Formulário pro sorteio da M9 Lore na descrição M9 Lore na descrição M9 Lore na descrição Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 E mano, esse vídeo aqui é com certeza um dos mais satisfatórios aí da comunidade de CSGO Por quê? Porque basicamente veremos aqui a maior trollagem já feita contra cheaters Sim, basicamente um criador criou um cheat pra CSGO Mas esse cheat não é um cheat comum Ele é um cheat que basicamente vai trollar, vai prejudicar o jogo de quem o baixou e instalou Mas quem baixou e instalou não sabe disso Baixou o hack achando que teria ali um wallzinho, um embotezinho O cara foi na maldade e acaba caindo aí na trollagem do maldoso Se ferraram, vou mostrar tudo pra vocês Rapaziada, eu sei que isso não é novidade Há cinco meses atrás, geral, foi um vídeo sobre Há cinco meses atrás isso viralizou Porém, o mesmo criador do cheat troll de cinco meses atrás Criou agora uma terceira versão E essa tá muito boa, cara, sério Tá muito engraçado, sério, vocês precisam ver O criador do hack troll e o criador também do vídeo é o Script Kid Recomendo demais o canal dele, é gringo Ó, esse canal aqui ó, muito bom E o que ele faz, basicamente? Primeiro, cria o cheat Ele é programador Eu não manjo nada de programação, também não irei entrar nesse assunto Porque senão o vídeo seria muito chato Mas pra quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto Na descrição do vídeo dele tem toda a source code do fake cheat Certo? Então vamos lá, ele cria o cheat Depois ele cria um site onde as pessoas conseguem baixar o hack sem gastar nada Ou seja, de graça E para que as pessoas cheguem até o site e baixem o hack dele O que ele faz? Paga pro Google divulgar Google Ads E aí sempre que alguém vai até o Google em busca de baixar um hack Sempre a primeira opção que aparece é o hack dele Aí a pessoa baixa o hack dele Achando que vai entrar, né? E dá uma zoada ali com o A, o E-Bot Acha que vai entrar ali com algumas vantagens E aí a pessoa é trollada Como que ela é trollada? De várias formas A parte mais loura, rapaziada É que eu não só irei explicar como que o hack trola, né? A pessoa que não é uma intenção que foi atrás de baixar um cheat Como eu também irei mostrar cenas Porque o script de Kid é genial No hack dele, ele salva e tem acesso às demos, né? De quem utilizou o programinha Então ele consegue ver, basicamente, os caras se ferrando É isso mesmo, rapaziada Só pra começar Quando você utiliza esse hack Você atira no próprio time Além de colocar o time em desvantagem Dependendo da frequência que você faz isso durante a partida Você pode até ser banido temporariamente Outra trollagem muito engraçada no cheat do script Kid É que quando você puxa a faca Você fica lento O que é engraçado, né? Porque normalmente quando você puxa a faca no CSGO É pra você andar um pouco mais rápido No hack dele As coisas se invertem Você anda como se estivesse no shift É muito engraçado De todas as trollagens Essa com certeza É a mais engraçada Ao baixar e utilizar esse cheat Durante a partida Você irá revelar sua localização no mapa Como? Bem, enquanto você joga O próprio hack Diz onde você está Pelo chat E aí o time adversário não entende nada Seu time muito menos Quem usa o hack então Fica desesperado A próxima troll do cheat É assustadora Pra quem está usando o programa Pra nós É engraçado demais Durante a partida Ele cria um falso som Atrás do jogador que baixou o hack De facada E Zeus Deixando o player desesperado Desesperadaço Bem, vocês sabem que em todos os mapas Para alcançar algumas posições Você precisa daquele pulinho agachado Você pula e agacha E só assim Você consegue subir em determinado local Nesse hack Quando você tenta fazer isso O boneco vai um pouquinho pra trás Logo Você fica impossibilitado De ultrapassar E alcançar diversas posições do mapa E isso deve ser muito irritante Cara Muito irritante Pro hacker, né Pra nós é engraçado A gente quer mais aquele Se ferre mesmo Outra trollagem genial Do Script Kid É programar o cheat Para sempre que o hacker Mirar e disparar contra o inimigo A mirada dele Vai pra cima Ele simplesmente olha pra cima De forma repentina É acenação demais, cara Sério Essa próxima trollagem Já existia em outros hacks trolls Que ele criou anteriormente Mas vale a pena mostrar Porque é muito boa Basicamente Quando o hacker tenta plantar a bomba Surge o efeito sonoro Que a bomba foi plantada Mas não foi E aí o hacker sai com a bomba nas costas Achando que a bomba foi plantada É demais Só que em seus hacks anteriores Basicamente O cheater Dropava a bomba Para um amigo plantar O que ele fez agora É basicamente Não permitir Com que o cheater Dropasse a bomba E quando o cheater É o último terrorista vivo Sempre que ele tenta plantar A bomba Dropa de sua mão É demais, mano O Script Kid é um gênio Teve também algo que ele tentou criar Mas não deu muito certo Testando com bots Funcionou super bem Mas no computador dos cheaters Que baixaram o hack Não aconteceu Da forma que ele queria Basicamente A ideia Era que o cheater Girasse na base Como um helicóptero Atirando Em todos os companheiros O máximo que pudesse Talvez até ser banido Mas não rolou muito bem Mas ele disse que no final Ficou até um pouco feliz Disso não ter dado certo Porque seria uma punição Também Aos companheiros de equipe Que poderiam nem estar Chitando Essa próxima trollagem É bem complexa Basicamente Sempre que ele tentar Usar uma smoke Automaticamente Ele vai olhar para o chão Na hora de jogar smoke A smoke será jogada No seu pé Ele começará a receber Um monte de falsas flashes E vai começar a dropar Tudo Que ele tem E sempre que ele Tentar pegar algo no chão Até o fim da rodada Ele também irá dropar Acabou com o round do cara E uma informação importante Não importante Mas curiosa Triste Talvez Em busca de um hack Para CSGO O Brasil Foi o terceiro país No mundo Que mais baixou O cheat troll Do script kid Isso quer dizer Que tem muito brasileiro Atrás De um cheatzinho frio Aí na internet É complicado Em primeiro lugar Ficou a Polônia Em segundo lugar A Alemanha Estados Unidos Só na décima Segunda colocação É complicado Enfim Todos os créditos Para o script kid Canal dele aí Na descrição Nesse meu vídeo Eu resumi O assunto Principalmente Para quem não sabe Falar inglês Para quem Prefere assistir um vídeo Em português Mas eu aconselho O vídeo dele Aconselho o canal dele Mesmo que você não fale inglês Você pode ativar ali As legendas do Google Isso vai te ajudar Bastante Até a melhora na língua Enfim rapaziada Só para lembrar Que aqui no canal Cachou 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Ou mais Então se você gostou Contudo de qualidade Relacionando a CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Muito obrigado Para quem já está no final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachou 1337 Fá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma